Clima de festa e de desconfiança na recepção aos novos alunos da Faculdade de Medicina da USP. As denúncias de violência sexual, agressão física e humilhações que ocorreram dentro da universidade preocupam os recém-chegados. Com olhares ainda tímidos, os 249 caloros dos quatro cursos da Faculdade de Medicina da USP chegaram aos poucos e lotaram o auditório no primeiro dia de recepção. Os veteranos esperavam do lado de fora, ansiosos. Os calouros podem esperar muito amor pela faculdade, é isso que a gente quer mostrar para eles. Depois de uma manhã toda de palestras, finalmente calouros e veteranos se encontraram. E só dá para saber quem é quem, porque os novos estudantes estão assim, todos sentados. E esse encontro foi marcado por esse clima de carnaval. Aqui está sendo um ambiente bem diferente do que muita gente provavelmente imagina que é. Mas as denúncias de abusos na Faculdade de Medicina preocupam quem acabou de chegar. É caso de certo medo, assim, né? Tipo, as pessoas até falam para não andar sozinha, tudo por conta dos estupros, tudo. Mas eu espero que as coisas possam ser realmente resolvidas e apuradas e eles não omitam mais os casos que aconteçam aqui dentro. Preocupação sim, mas eu acredito que já tenha melhorado a situação, né? Para evitar problemas, o próprio centro acadêmico tomou algumas precauções. Uma das medidas que a gente tomou foi tirar as festas da semana de recepção, para que a semana se tornasse um pouco mais segura, para que os calouros se sentissem mais seguros e aproveitassem mais. A universidade também orientou os novos alunos a procurar a ouvidoria da faculdade e o núcleo de acolhimento e escuta em qualquer situação de violência. Esses canais sempre existiram, mas agora nós os tornamos mais efetivos e oficiais. Uma CPI da Assembleia Legislativa apura, desde o ano passado, violações de direitos humanos nas universidades. Faculdades privadas também estão na mira da comissão. Hoje, os deputados ouviram professores e alunos da PUC Campinas, onde quatro estudantes já haviam relatado abusos e agressões sofridos durante o trote. No início do mês, em Adamantina, também no interior, cinco calouros da faculdade adamantinenses integradas foram feridos por veteranos com ácido. Um deles corre o risco de perder a visão. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam o caso. Marco Antônio Vila, boa noite. Boa noite. É, estamos vendo aí essa recepção, boa recepção, mas é porque a mídia está em cima desses casos. Agora, quando a gente acompanha reportagens como essa, os pais assustados, e as universidades não tomando conta dos seus alunos, professores e instituição em si, parece que é terra de ninguém, né, Vila? É, infelizmente, em alguns campos universitários, é terra de ninguém, vale tudo. É a Casa da Mãe Joana, tal, sob o argumento da autonomia ou do que tudo pode, não há o exercício da autoridade acadêmica responsável pela ordem existente no campo universitário. No caso, especificamente, do Faculdade de Medicina da USP, os acontecimentos relatados foram trágicos, recentes. Parte dessa recepção só está ocorrendo dessa forma por causa das denúncias. Se não, continuarei o mesmo. E há casos graves ocorrendo no interior, na USP e Ribeirão Preto. Medicina também, relatado nos jornais no final de semana, caso de estupro, por exemplo, feito por um ex-namorado de uma aluna do mesmo curso. E, pelo que eu li, com absoluta omissão das autoridades universitárias de lá. Portanto, esses fatos se repetem. O caso de Adamantina agora, que é uma outra instituição, evidentemente, também é muito, mas muito grave. E isso tende a acabar. Agora, tudo isso ocorre por causa, de um lado, da impunidade. Não há, efetivamente, ação em relação a esses criminosos, porque quem joga essas coisas guarda-amantina é criminoso e tal. Segundo, há um corporativismo dentro da universidade para que esses assuntos fiquem na esfera da universidade, evitando que transcenda o campus e tal. E isso é muito ruim. A gente tem dois combates, contra o corporativismo e contra a impunidade. Raíto Soares, boa noite. Boa noite, William. Seria hora de repensar a presença de um policiamento nas universidades, nos campos aí? Não, não. Vamos, em primeiro lugar, definir as coisas. O trote. O trote é uma tradição na universidade. Na São Francisco, onde eu fiz o curso, eu sofri um trote que foi um dos mais violentos. E passaram o piche, meu cabelo nunca voltou a crescer. Trote no DNA. Passaram o piche mesmo? É o piche, piche. Pô, mas isso eu não acreditava aí, que passaram o piche. Não, pintaram o piche, é. Caramba, que tragédia, pô. Não, eu já tinha cabelo fraco. Sim. Aí ele ficou mais fraco ainda. Aí caiu de uma vez, né? Mas a verdade é que eu defendo o trote, acho que o trote é um fator de integração. O estudante que chega vem de uma tensão de vestibular. Isso é uma festa para acolhê-los, uma festa onde possa haver uma integração. Isso aconteceu comigo. Eu sofri esse trote, mas espancamento, violência sexual. Isso é crime. E isso não é característico da maioria dos estudantes. Isso é uma... Eu não sei se posso dizer, são nem de grupos, são indivíduos que praticam esses crimes aproveitando desse momento. Este, sim, tem que ser identificados e tem que ser punidos, punidos pela lei. Infringiu o Código Penal? Responda. Agora, não vejo como a autoridade do campus possa controlar isso. Por exemplo, se você reúne ali 300, 400 pessoas, o controle que você pode fazer é o seguinte, todos saibam que estão sendo filmados e as violências sendo apuradas serão registradas. Há maneiras de controlar isso. Não é preciso suprimir essa tradição de congraçamento de estudante quando o estudante entra na escola. Os veteranos, os calouros se integram. A Faculdade de Medicina tem um campus privilegiado, é aqui da Pinheiros, porque ela tem uma sede natural, depois tem uma praça de esportes atrás, onde tem um grande ginásio, onde se fazem eventos esportivos e também culturais, shows, jabaquatos. Quer dizer, é fácil controlar. Hoje, existem instrumentos que podem fazer isso. Não, a não ser que se faça como nos nossos presídios. Não se põe lá o detetor de telefone celular para barrar a saída das mensagens, porque não querem. Agora, na universidade é possível botar. Bota lá, fiscaliza, filma quem cometeu os excessos, que eu volto a dizer, isso é uma minoria. São pequenos grupos, às vezes, que não quer dizer nada com relação ao grande movimento de congraçamento que existe entre estudantes que chegam e que estão. William Souza, aqui pelo Facebook, que festa de integração, o aluno vai para a faculdade para estudar e não para ter festa. Não, o William não está entendendo. William, esse é o seu chará, William? É, meu chará, William Souza. Ele não está entendendo. Quando você chega na faculdade, você é uma pessoa nova. Esta festa, pelo menos foi no meu tempo, é uma integração. Os velhos, os novos se confraternizam a si. Na São Francisco, era um porra atrás do outro. Eu nunca bebi, mas eu... E mais ainda, não era restrito ao campus. Nós saímos em passeata pela cidade. Era a chamada peruada da São Francisco. Quer dizer, não havia nada de mais, passavam pelo... O povo aplaudia, dava risada, estávamos fantasiados, estávamos isso, estávamos aquilo. Quer dizer, isso é perfeitamente justificável e defensável. Vila, só para encerrar, porque eu fiz a pergunta para o Ayrton e não fiz para você. Policiamento dentro da faculdade, você acha que é hora de repensar isso ou não? Não, em relação à questão dos caloros, não. Eu sou contra todas essas coisas com calor e tal. Eu, quando eu entrei no meu curso de história, não teve nada disso, graças a Deus, tal, porque eu não gosto disso. Agora, eu sei que é uma espécie de rito de passagem, um antropólogo diria isso, mas eu não acho legal isso. Agora, com relação a, especificamente, a calorada e a questão da polícia, não. Agora, há uma outra discussão em relação à cidade universitária da USP, especificamente, os graves casos que ocorreram lá de assaltos e assassinatos dentro do campus. Aí, é uma outra discussão que não casa bem com essa discussão da calorada. A Soraya Conte, aqui pelo WhatsApp, está sendo solidária a você dessa questão do trote, do piche, que te deixou careca. Pois é. Mas ela acha você belo mesmo assim, careca. Soraya, você é muito gentil. Tá bom. Isso aí da beleza é eu que estou inventando aqui. Obrigado.